Oi gente, tudo bom? Então agora vamos fazer a terceira parte do vídeo da decoração da Rebeca Eu queria agradecer a vocês por todos os comentários que vocês tem deixado nos últimos vídeos Eu vou mostrar para vocês hoje todas as coisas que eu comprei extra para enfeitar a parede do nome dela Se você ainda não assistiu nenhum desses vídeos eu vou deixar aqui nos cards Assiste a sequência dos vídeos para você ficar inteirado no que está acontecendo aqui dentro deste quarto Se você está chegando agora no meu canal, meu nome é Vanessa Klein Eu tenho uma bebê de 6 meses, vai fazer 7 quase Eu fui mãe aos 40 anos, tem toda a minha história aqui no canal Eu te convido a assistir Se você ainda não assistiu o vídeo do nascimento da Rebeca Foi o dia mais incrível da minha vida Foi aquele dia, se você me acompanha aqui, você sabe a loucura que foi aquele dia Que eu fui fazer simplesmente uma consulta médica e acabei parando na maternidade Então se você quiser assistir, vou deixar aqui também nos cards para você o link desse vídeo Então gente, chegou a hora de decorar o quarto da Rebeca depois de 6 meses, quase 7 Muita gente me perguntou, mas por que você demorou tanto? Eu já expliquei para vocês em outros vídeos Ela estava dormindo comigo no bassinet, no meu quarto Esse quarto dela era um quarto de visitas Minha mãe estava se hospedando e ficando aqui nesse quarto Por isso a gente não teve chance antes de fazer isso Só que a Rebeca cresceu, graças a Deus Ela não está cabendo mais no bassinet Então a gente transferiu ela para o berço Eu já montei o berço, já mostrei para vocês E agora chegou a hora então de decorar as paredes, tá? Então vamos começar com a decoração do quarto Eu estou muito animada Tem coisas novas que eu comprei Desculpa essa cara, tá gente? Eu só passei uma base para não vir aqui de qualquer jeito Para falar com vocês Vou mostrar tudo, vamos lá, vamos lá Chega, chega, vamos lá Então, eu estou muito animada As primeiras coisas que eu vou mostrar para vocês São as coisas que chegaram Que não estavam aqui antes E que eu vou usar para fazer a decoração, tá? Primeira coisa, o abajur que eu tinha mostrado para vocês Deixa eu pegar aqui, ó A caixa do abajur Aqui, esse é o abajur que chegou Ele já está ali Daqui a pouco eu mostro para vocês direitinho Deixa eu tirar isso daqui Que eu acho que vai dar para ver Deixa eu pegar aqui É aquele jeito de ser Né, minha gente, que eu faço Aqui é o abajur, tá vendo? Que chegou, acho que dá para ver, né? Calma que isso daqui está ofuscando o abajur Pronto Aqui o abajur Ele tem o mesmo jeito da borboleta Eu mostrei no meu Instagram Até, inclusive Se você não me segue no Instagram Me segue agora Vai lá, porque assim você consegue acompanhar Pelo stories em tempo real Tudo que acontece aqui na minha vida Tá? O meu Instagram é Vanessa Klein Oficial Vai lá e me segue, tá? Então, deixa eu mostrar para vocês As coisas que chegaram Vamos lá A primeira coisa que eu tinha mencionado Eram aquelas borboletas 3D Lembra? Então eu vou mostrar para vocês Como é lá Como que são as borboletas 3D Para vocês entenderem O que eu estou falando Assim, olha Borboletas 3D São as borboletas Assim, de madeira Tá vendo? Aí a gente prende Como que eu vou fazer Eu vou demarcar E vou ter que esperar o Rodrigo Para ele fazer os furos na parede Eu vou colocar os adesivos aqui Por enquanto Então, esta é a borboleta Eu esqueci, né? Eu tenho que prender com o parafuso Ah, meu Deus do céu Tem essa Aí depois tem Acho que é um preguinho mesmo, né? Talvez eu faça Tem que achar os pregos Esta azul, ó Esta borboletinha azul E tem esta menorzinha verde Aqui, ó Esta menorzinha verde E onde que eu vou usar estas borboletas? Eu vou usar estas borboletas Num negócio que eu achei Lá na Hobby Lobby Quando eu estava lá Eu estava mostrando a loja para vocês Vocês estavam me perguntando Que loja eu estava A loja chama Hobby Lobby Olha o que eu achei lá na Hobby Lobby, gente Que coisa mais linda Eu fiquei apaixonada por isso Hello Sunshine E isso vai exatamente nesta parede Onde está o nome da Rebeca Então, eu vou colocar aqui Preso aqui bem alto Está vendo? Hello Sunshine Deixa eu ir aqui atrás Para vocês poderem ver melhor Junto com Junto com as outras borboletas Né? Então, vai aqui assim, ó Hello Sunshine Eu vou alinhar No berço Porque o berço vai ficar aqui para trás Então, eu preciso Alinhar, né? Direitinho na parede Aí, o nome da Rebeca Vocês me deram Vocês me deram sugestões De fazer o nome dela Em moldurar, né? Pegar um quadrinho E escrever Rebeca Num quadro, sabe? Esse é o outro passo Que eu tenho que fazer, né? Colocar o nome dela Num quadro Eu ainda não achei uma moldura Na verdade, ele tem que ser Uma moldura Em que ela tenha um vidro, sabe? Eu vou procurar Tem a Michaels Tem a Hobby Lobby Que são os lugares Onde eu posso Achar esses lugares A outra coisa Que eu achei, gente Essa nuvem Olha, é uma nuvem de estante Está vendo, ó? Ela é tipo Uma estantezinha Eu estou pensando em colocar Também aqui Nessa mesma parede Para colocar algum Bichinho dela Alguma coisa assim Algumas de vocês Deixaram nos comentários Dizendo que Quando ela crescesse Ela ia conseguir Pegar as coisas daqui Então, que era Para tomar um pouco De cuidado, né? Ou para colocar A lozinha Lembra da lozinha? Ao alcance dela Para que ela pudesse Brincar também Quando ela ficasse Um pouquinho maior Ela ia subir no berço Ela ia ter alcance Então, eu estou pensando Em colocar, de repente A nuvenzinha aqui Essa é a outra nuvem, tá? Vamos começar a decoração Das borboletas Aqui deste lado da parede E eu também quero Organizar a nuvem Com as borboletas Em 3D Naquela parede ali Eu quero colocar Elas todas juntas E o nome da Rebeca Eu vou pôr depois Então, eu vou deixar um espaço Eu acho Para colocar o nome da Rebeca Vamos descobrir juntas Vamos lá O nome da Rebeca Vou fazer assim Eu vou marcar Com o próprio parafuso Ó, tem um parafusinho Bem pequenininho aqui Acho que não vai dar Para ver, né? Tá vendo? É bem pitiquito Daí eu vou marcar Eu coloquei ele aqui Eu vou fazer o seguinte Eu vou marcar Onde que ele Onde que eu quero prender Vamos ver se dá certo Pera, vou pôr um durex É todo o processo, tá gente? Isso aqui vai demorar anos Mas vocês vão ver tudo acontecendo rápido O que eu vou fazer agora, gente? É o seguinte, eu vou deixar a nuvem Para o Rodrigo prender Porque eu acho que é melhor Colocar uma bucha E depois o parafuso, né? Então, eu vou só marcar O lugar onde eu quero deixar a nuvem Que eu acho que vai ser aqui Eu vou pôr as borboletas primeiro E depois eu vou decidir Eu não vou tirar o nome da Rebeca daqui ainda Porque eu quero ter como base Para colocar as borboletas em cima Porque eu estou achando Que o nome da Rebeca vai ficar ali mesmo Só que numa forma de quadro, tá? E a nuvem eu quero colocar ela aqui Mais ou menos Então, eu vou pôr as borboletas primeiro lá em cima E daí eu deixo espaço Para o Rodrigo prender a nuvem Para mim aqui Eu posso Que daí eu sei Eu fiz uma marca Porque daí eu sei Aonde que tem que deixar ela Com lápis Vou prender as borboletas lá em cima E depois a gente vem para essa parede Com os adesivos E é... Ai, calma Muita calma nessa hora E o principal, minha gente Estou esquecendo E esse daqui, né? Que eu também preciso marcar Eu estou achando que esse vai ficar no centro Aqui, ó Hello Sunshine Aí eu vou pôr aqui em cima Bem alto mesmo Nem dá para vocês ver Né? Então eu vou marcar mais ou menos aqui assim Para ficar centralizado No nome da Rebeca E eu ponho as borboletas do lado Combinado? Então eu vou começar prendendo esse, tá? Vamos lá Peguei a minha furadeira, amiga Que é mais rápido Com a furadeira e o parafusinho Tô aqui no horizonte, gente É para... Senão não dá para vocês verem a parede Melhorou, né? Esse ângulo aqui Agora vamos pôr a borboleta Então eu vou fazer o seguinte Eu vou pôr... Como a nuvem vai ficar ali Eu vou pôr uma borboleta A maior aqui Aí eu ponho A verde pequena Aqui A leite azul Até agora Aqui Mas é muito óbvio O que eu vou fazer errado A borboleta está desmaiada ali O furo não deu certo O furo Ai, gente Vou arrumar O que? Eu arrumei, tá? Eu tive que tirar E pôr um pouco mais para cá Vamos ver se agora vai dar certo Aê! Muito bem, Lombarda! Olha lá Temos a primeira Eu espero realmente Que o negócio fique bom Olhando de assim Tá bonitinho, né, gente? Agora eu vou fazer As outras duas borboletas As outras duas borboletas menores Eu vou pôr ali Ela vai estar junto com a nuvem Eu acho que vai ficar Numa proporção boa Eu só pausei aqui rapidinho Eu tô fazendo ainda Mas sabe Independente do resultado De como vai ficar A decoração É... Tipo Fui eu que fiz Sabe? Então Se não ficar tão maravilhosa A decoração Assim Como profissionais Não tem problema Porque Fui eu que fiz pra ela Sabe? Então É porque As borboletas Elas estão um pouco tortas Mas eu sei que vocês Não ligam pra isso A Rebeca também Não vai ligar Tá? Eu vou terminar E eu já mostro Como ficou Finalizei Tá? Ficou assim Desse lado Ainda falta Lembrem que falta o quadro E a nuvem Vamos colocar os adesivos Na parede Tá? Com paixão Com a minha pessoa Por favor Só comentários positivos Deixe o seu like Porque eu estou me esforçando Eu prometo que eu não vou virar decoradora Na minha vida Mas a minha filha Sempre vai amar Tudo que eu fizer Então minha gente Com paixão Com paixão aí No vídeo Tá? Vai deixando o seu joinha Por favor Tá? Deixe o seu joinha Pra essa mamãe Eu vou seguir a orientação Que vocês me deram De colocar todas as borboletas Pra um lado só Tá? Então eu vou colocar Todas as borboletas Indo pra Aquele lado ali Da parede Eu vou começar Acho que com as pequenininhas E vou indo Com as maiores Tá? O bom dessas borboletas É que se você não gostar Você pode tirar E pôr de novo Tá? A única exigência É que a parede Esteja limpa E seca Então vamos lá Vamos começar Vou começar Pela grande aqui Olha a diferença Que faz sem o papel Colorei a primeira Tá vendo? Eu vou fazer em todas Olha a gente Colei os adesivos Olha que ficou Tá lindo, tá? Achei que ficou super legal Eu coloquei o berço Bem pro lado da parede Pra ver se tava Disposto De uma forma correta E eu achei que ficou legal Esse degradê De borboletas grandes Primeiro Pras pequenas Deixa eu dar um tour geral Eu fiz uma enquete No Instagram Que eu perguntava Se vocês queriam Que eu já mostrasse Essa primeira Primeira nossa Terceira etapa Do quarto No caso Que eu mostrasse Como ficou até agora Ou se vocês Queriam Ou se vocês Queriam esperar O quarto tá todo pronto Pra eu fazer um vídeo Foi 60% Deixa eu confirmar Até o momento agora Que eu tô gravando esse vídeo São acho que Três horas da tarde São três e dez da tarde 65% das pessoas Escolheram Ver o vídeo agora Por isso que vocês Estão assistindo O vídeo então Antes de De eu ter deixado Tudo pronto Contra 35% Que preferiram Esperar Eu fazer o quarto todo Então vou mostrar Pra vocês O que que eu tenho Até agora Eu quero a sugestão De quem tá assistindo Se tem alguma outra coisa Que eu posso mudar Vão participando Gente Vão deixando aqui Nos comentários Porque O comentário de vocês Pra mim no vídeo É muito importante Porque eu tô acatando Tudo que vocês Tão me falando As borboletas Vocês Muitas de vocês falaram Pra pôr elas Todas numa direção só Né Então eu estou acatando O nome da Rebeca Ali na parede Você Algumas de vocês Deram sugestão De pôr num quadro Vou pôr o nome da Rebeca Num quadro Então Ao invés de deixar A letra solta Porque se vocês repararem Deixa eu pegar a câmera Pra mostrar Vamos mais pertinho Se vocês repararem Na hora que a gente Coloca o adesivo Ele fica todinho Transparente Tá vendo Ó Daí vai acontecer Com o nome também Vai ficar só um R Né Então eu acho Que o nome realmente Ele vai ficar um pouco Perdido Assim Então eu tenho Uma ideia De fazer Um quadro Tá Eu vou mostrar Pra vocês Então como é que ficou Por enquanto O que a gente tem Aqui no quarto É o seguinte Temos O berço Que vocês já tinham visto Essa é uma colcha Dela O abajur Então que chegou Né Uma chupetinha Aqui eu deixo Algumas coisas Aliás Isso aqui Eu tenho usado Na Rebeca A noite Isso daqui É um saco De colocar fralda Gente Mas é É uma coisa Tão inútil Que eu não sei O que fazer Com isso Deixa eu mostrar Pra vocês Porque vai Que alguém Tem uma ideia Melhor Do que fazer Com esse saco Né Vou mostrar Direito Ó Então é um saco Assim Tá vendo É pra você Amarrar E ele é Todo aberto Aqui Que é pra você Pôr o saco Da fralda Então você põe Vários sacos De fralda E eles falam Que é pra colocar Assim aqui No berço Mas pra mim Não tem muito Propósito Deixar aqui Do lado Do berço Teoricamente Porque é Que seria O trocador Então eu não sei Muito bem O que fazer Com esse saco É uma pena Né Porque ele é Super bonito Daí eu deixo Ele forrando Aqui por enquanto Até eu descobrir Uma utilidade Pra ele Outra coisa Que eu queria Mostrar pra vocês É esse negócio Aqui que eu coloquei Essa Essa barra Aqui Que eu coloquei Ela não é Na verdade Pra pôr no berço Tá Essa é uma barra De colocar Ali ó Em cima da cortina Mas eu não tenho Varão Aí ó Pra não Ficar sem Usar Eu coloquei Aqui Por enquanto Né Então Isso vocês já tinham visto Aqui a roupinha Da Rebeca O pijaminha As coisinhas Que ela usa Pra dormir Os adesivos Então ficaram Assim dispostos Dessa maneira Aí então Essa parede Ficou assim Por favor Eu preciso Dos likes Tá Eu sei que não Tá a perfeição Mas eu sei Que vocês Vão gostar De qualquer jeito Porque vocês São ótimas Sempre muito educadas Agora a gente Já tem a nuvem Pronta Rodrigo já Prendeu A nuvem Ele só Não conseguiu Marcar Exatamente Onde eu tinha Colocado Mas eu acho Que dá Pra vocês Terem uma dimensão Então de como Ficou Essa parede Aqui com a nuvem Eu achei Que ficou Muito legal E eu Eu coloquei Aqui Na nuvem Só por Por agora Esse elefantinho Aqui ó Mas a minha Ideia É colocar Tipo Alguma borboleta Ou se vocês Tiverem alguma Ideia Do que colocar Aqui na nuvem Por favor Deixem aqui Nos comentários Também Tá bom E aqui Ficou então O tapetinho Onde ela Brinca Que eu normalmente Eu coloco ela Pra brincar Aqui A estante Vocês falaram Pra eu pintar De branco Como eu falei É mais fácil Pra mim Comprar uma outra Que vai ficar Mais barato Eu pus os Brinquedinhos Dela Aqui em cima Ainda preciso Dar um jeito Esse negócio É o vique Que eu uso Pra ela Dormir à noite Essa é a porta Do armário Muitas de vocês Falaram Que era pra eu Trocar Por a cômoda Nesta parede E colocar A parte dela Brincar aqui Não dá Gente Porque a cômoda Ela é maior Do que essa parede Que eu tenho aqui E esse é o armário Dela Então eu não tenho Como colocar a cômoda Deste lado Infelizmente a cômoda Tem que ficar Aqui desse lado Mesmo Tá Esse banco É um banco Que eu uso Pra colocar Perto do berço Quando a Rebeca Acorda de madrugada Que eu tenho Que amam A mamar Dela Pra eu não Ficar de pé Eu sento Né Então gente Ainda falta Colocar as almofadinhas Aqui na parede Como algumas de vocês Até sugeriram Fazer uns quadrinhos Pra poder colocar As almofadinhas Aqui desse lado Do trocador E a lozinha Que também tá faltando Eu ainda não sei Onde que eu vou Colocar a lozinha Eu já andei Lendo a sugestão De vocês Pra colocar Acessível pra ela Pra ela poder pendurar O look do dia Eu achei demais Isso Me sugeriram também Colocar espelho Onde tá O espelho de luz Na tomada Pra Rebeca Ficar se olhando Eu gostei Da ideia Do espelho Também Vou pensar A respeito disso Tá E se você tiver Alguma outra ideia Por favor Deixe aqui nos comentários Depois de tudo Que você viu Por aqui hoje Deixe aqui nos comentários Se te surgiu Mais alguma outra ideia E não esquece De deixar o seu like Pra mim também E se inscrever no canal Se você ainda não for inscrita Tá A gente se vê em breve No próximo vídeo Beijo Obrigada Tchau Tchau